Fala aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro e o Hitoki, por mais um vídeo pra vocês. Bom, resolvi trazer esse jogo do que me parece diferente, misterioso, e eu vou estar jogando pela primeira vez, então, vou estar em tudo em Full HD, no alto, e então vamos lá, vamos conhecer esse jogo. E aí 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 Amém. 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 E... começou. Interessante, hein? Começou Meio diferente E aí menina O que você vai arrumar? Era pra subir aqui? O doguinho Gente, que gracinha Hum Ué, o som parou Tem que interagir? Não Meio escurinho, né? Meio bacana, hein? O moleque anda, 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 mãe Parece que tem uma parede invisível aqui Tá, se você tá olhando pra cá é alguma coisa Não quer ir pra cá, então eu não sei Tá, se você tá olhando pra cá Ah, eu sim Aí meu garoto Ilumina aí porque não tava vendo nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Não dá para abrir. Por enquanto ele só anda, né? Opa! Ah, você... Não, mas peraí, e a lanterna? Pega a lanterna aí para nós, né, minha jovem? Vou deixar a criança sozinha. Parece que subiu uma e não subiu a outra. Tô tentando enxergar, tá, galera? Aqui tá bem escuro. E tá bem serrelhado o jogo, infelizmente não tem como tirar esse serrelhado. Tchau. 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 Não precisa não, né? Vamos para a cozinha. Espera aí, acende a luz aí. E eu que tenho que abrir a... Não dá para pegar. Espera aí. Não. Deixa eu ver se dá para tirar esse granulado aqui, que está bem... Está bem complicadinho enxergar. É, desse jeito não. Ah, pegar a sua ração, né? É bacana. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Aconteceu alguma coisa, hein? Hum... Uma invasão, né? Ah, é. É uma invasão. Olha. Dá para interagir? Não. Não. Tá, não ia para lá. Legal. Tá interessante. Agora está me instigando. Essa câmera dele, galerinha, a gente não controla, tá? Vai. Vai, meu filho. Vai. Agiliza. Ô, doguinho. Acabou que eu não te dei ração, hein? Tô querendo. Tô querendo. Ai, bolsa. Tô querendo. Ai, bolsa. Vamos embora. O carro. Pega a bolsa, meu filho. Pega. Pega. Não pega Porra que ela foi? Olha Vamos, filho A gente se empanana muito na câmera, né? Ah Ah E morreu. Ehehe. E como sempre o companheiro fica né, não tem um amigo melhor, o doguinho, os petzinhos são tudo né. Eu só não gostei desse personagem, esse personagem tinha que ser um cara alto desse jeito. Então doguinho, pra cá não tem nada. Não tô conseguindo ver, não tô conseguindo ver o caminho. Dá pra subir? Parece que não dá pra subir. Aqui tem uma luz mas... Não dá pra interagir? Não dá. Tô conseguindo ir pra cá. Também não sobe. Tem uma parede invisível aqui. O que a gente tem que fazer? O doguinho ajuda a nós daqui. Tem uma parede invisível aqui também. E aí? Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Ah, legal, você não coloca o comando certo, né? Ah, isso parece que voltou. No tempo e reconstruir a escada, né? É isso. Tem uma parede. Ah, mano, dá um chute nesse trem aí, olha aí. Parece que eu tenho que chegar na luz. Eu sei, doguinho, mas deixa eu ver aqui se... Tá, eu saquei. Eu tenho que chegar na luz e usar o poder ali pra voltar no tempo e estabelecer o lugar, né? Aí, ó. Beleza. Ah, a luz é pra fazer sumir isso aqui. Tá. Não tem uma dica, não tem nada. Beleza. Cadê o doguinho? Doguinho? Fica pra trás não, doguinho. Vem, vem pra cá. Deixa o meu companheiro não, hein? Vem, doguinho. Ah. Tá, deixa eu ver. Vem, vem pra cá. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Quer pegar? Vambora, dá alguém. Oh, tá aí pra ajudar. O que que é isso? Interage. Não interage. Opa, tem mais ali. Ok. Não interage. Não interage. Não interage. Ah. Ah! Nossa, aqui a gente tem que ir lá pra cima? É né? Mas eu quero vir aqui antes, eu quero ver o que que tem. O que é isso? É, eu destruí muita coisa, hein? Bora, toquinho? Mano, você não tá nem correndo aí, ó. Essas pernas, essa cura só aí. Pronto? Respirou? Não tem nada aqui. É pra cá, Dalguinho? Valeu, companheiro! Tá, então, pelo que eu entendi aqui, ele tava tirando férias, tudo foi destruído pelos aliens. Então, agora a gente tá com esse poder e tá em busca de esse poder que nós ganhamos ali. Sem merecer, né? Ganhamos o poder sem merecer. E ele tá em busca da sua família agora, né? Ah, tem uma criatura. Olha! Vamos, fi! Para não! Se tem inimigo, a gente vai correr, né? Esse jogo só tem... tem... tem hora que dá umas lagadas, dá umas... Travada! Mas... Pode ser que não seja o jogo. Pode ser pela atualização da Microsoft, que ultimamente só tá... Bangalhando tudo, né? Só atualizações bugadas. Que tá... Uma carniça, viu? E agora é pra correr, né? Agora é pra correr, né? Agora você corre, né, cretino? Aí, dá umas... travada no nada. ��ação pragata Valeu, doguinho. Você é um... você é um bichano, você é um pet maravilhoso vamos lá perna de saracura vamos lá vamos lá ah legal tá certo vamos lá vamos lá vamos lá eu morri porque o negócio então como que eu vou fazer esse aqui pra cá você não vai você não quer virar né tem como virar esse aqui não né ah tem tá certo eu nem sabia se era pra cá mas tô andando pro rumo tá pra cá perceberam que o jogo não tem nenhuma dica né agora você começou a dar uma corridinha né maroto estão se comunicando pelo som e as cores dá pra me estirar de você não dá não não tem que subir aqui sobe aqui não isso tudo correu pra cá né não sei se a gente tem que ir fala pra nós alguém você que é meu guia tem que ir Eu não faço ideia A parede aqui A parede aqui Você olhou muito para aquele lado de lá Sobe Vamos, filho E antes de dar a cura Não pega Ah, claro Sobe no barco, filho Não vai subir? Não Ah, entendi Bora Essa luz, galerinha Deixa a gente lento, tá? Se vocês não perceberam E aí, amiguinhos Apa? Eu não sei se era isso, né? Ah, esses nem me seguem, né? É isso Ah, saquei Tá A gente tem que pegar essa água aqui E ir jogando num caminho Para eles seguirem a gente Um puzzlezinho, né? Esse cara não corre É uma tristeza Vá, meu filho Nossa, ele é mole demais Meu Jesus É muito mole É, ele não parece que tem interação mais nenhuma Ah, eu acho que eu entendi Tá, fica aí Acho que eu entendi isso aqui Essa esquina Nossa, é mole demais, meu amigo Não pega mais perto, né? É, não tem como Eu tenho que trair eles pra cá Beleza Olha aí, companheiros Interage? Não interage, né? Ei Ei Aí tem coisa, hein? Oh, doguinho O que foi, doguinho? O que foi? É, meu amigo Você não gosta de correr mesmo, né? O que foi, doguinho? Não dá pra interagir com você, né? Vambora Corre, meu filho Pelo amor de Deus Dá uma agonia não correr Vamos, doguinho Bora Vamos, doguinho A CIDADE NO BRASIL 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 Travou. Travou. Bora? Bora, meu filho. Paca não. Não. Vamos, meu filho. Não está nem aí. Está de boa. Está passeando. Não. Vamos, meu filho. E aí? Não. Não. Então, o K-Delita realmente é uma coisa deles. eles provavelmente era algum conflito entre as essas espécies aí e elas pegou o poder deles mas eu não tô entendendo porque o que a terra tem a ver com isso né mas eu acho que a terra foi meio que o epsal, né vai pra cá não vai vai meu filho fazer uma coisa e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Agora eu não sei o que tem que fazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vai, eu morri. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.